Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, então a Apple acaba de disponibilizar o iOS 14 Beta 6 para desenvolvedores. Como é de prazo, sempre aviso no Instagram quando está liberado a versão para o público, tá bom? Então me segue lá no Instagram, você que não segue ainda, eu vou deixar o link na descrição, inclusive estou fazendo assim, quem me segue no Instagram, vou seguir você também. Então, aqui no iPhone 6S, a atualização tem um tamanho de 363 MB, vamos procurar aí as novidades, o que tem de novo, tá? E depois vai ter um vídeo mostrando as principais novidades aí, até o começo da noite eu estarei postando esse vídeo, tá bom? Aí na descrição tem link de vídeos ensinando a virar beta público, virar beta desenvolvedor, a voltar para o iOS 13, enfim, dá uma passeada aí na descrição aí no final do vídeo. Conto com seu like e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor, Deus abençoe a todos e até depois.